Música 72 quilos Para o córner vermelho Eu chamo vocês João Vitor Equipe Alcatel LMA E para o córner azul Com vocês Isaac Martins Likathai Música 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 Abertura É difícil, ó. Fica, fica alegre. Fica alegre. Olha, vai errar aí, ó. É o tempo. Não é o tempo. Calma! 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 Um minuto de novo. Isso! Não tomei um estímulo. Ah! Deixa ele errar. Errou bem. Isso! Errou bem. Errou trabalho. Boa! Vamos tirar. Vamos tirar. Vamos tirar. Sem segurar. Sem segurar. Bora, João. Bora. Errou trabalho, hein. Agora sem se mexer. Bora! Pesu! 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 E... Quinte segundos, João! Quinte segundos! Pesu! Pesu! rudal! Quinte segundos, João. Pesu! Pesu! 50 segundos! e ainda mais um só . . . . . . . Pinta, mais pinta, vamos ver se é pinta Vamos fazer derrota Bršiu isso Barriga rapida, para Respira-respira Errou a cena de todo Vem no rio devi atu O randomly Errou a carga, tem que pegar É difícil, eu postei me nesse lado Promete stitching Isso Barrika, barriga e cabeça Bira Claro Um, bora! Um minuto, João! Um minuto! Um minuto! Errou o pega, errou o pega, João! Não usava, não usava! Bora, bora! Mete pinta, mete pinta, João! Um, dois, dois! Um minuto! Vai pra trás, um minuto! Alguém cruzado ali embaixo! Alguém tem bola cruzada! Alguém aguentasse! Consegui que vai agora? Vamos fora! Vem barriga, barriga! Vamos lá! Barriga, vamos furar! 15 segundos, João! Agora, agora! Vamos lá, agora! Vamos lá! Vamos lá, gente! Vira! Vira! Comi! Fácil! Vem, sei que o povo! Obrigado. Segundo round. Um minuto e cinquenta e nove. Nocaute. Lado Vermelho. Só sabe que a vela não toca. E aquele abraço verdadeiro.